E aí, DL DJ? Vem que vem, vem que vem, vem que vem Eu quero ouvir, quem sabe canta É você e não é mais ninguém Nenhuma me faz sentir tão bem Eu te amo de verdade Sem exagero, seu amor pra mim Me completa por inteiro É você e não é mais ninguém Nenhuma me faz sentir tão bem Eu te amo de verdade Sem exagero, seu amor pra mim Me completa por inteiro Linda, perfeita, dominou meu coração Você é a fonte da minha inspiração Agora tô numa boa Feliz, tranquilão E pra você aqui agora Eu, eu, eu Tudo começou Estranho, sem querer Eu não sabia que iria Tão longe com você Impossível imaginar Nossa história Assim, assim Aconteceu E hoje sou feliz Passar o tempo ao seu lado Passar o tempo ao seu lado é o que me deixa feliz Viver com você do jeito que eu sempre quis É a primeira vez que eu levo alguém assim Eu confesso agora que o amor tem lá seu mistério Mas quero que se lembre E nunca se esqueça Meu coração é todo seu Eu Então, antes de dormir Eu penso na gente a tarde toda Seu rosto angelical Me deixa alucinado Mudar meu estado Realmente apaixonado Ciúmes de você Você sabe que eu gosto Se tenho ciúmes É porque eu gosto Nosso relacionamento É de plena confiança Eu confio em você Apesar de toda a distância Espero o tempo que for Pra te ter um dia Menina, você Pra ter melhor companhia Então, é você Que não é mais ninguém Nenhuma me faz Sentir tão bem Eu te amo de verdade Sem exagero Seu amor pra mim Me completa por inteiro Então, é você Que não é mais ninguém Nenhuma me faz Sentir tão bem Eu te amo de verdade Sem exagero Seu amor pra mim Me completa por inteiro Nossa química é perfeita Não precisa nem falar A gente sabe conversar Apenas de um olhar Que seja eterna Enquanto dure E que dure Para sempre Essas são palavras-chave Quero que você se lembre Não tenta insistir Que eu digo é bem capaz Você me ama Mas eu amo muito mais Quando as declarações estiverem no fim Enfim Não tem mais o que falar Não tem mais o que falar Então, agora Tô em mim Rola pra sempre Pra nunca mais soltar E deixa o resto do destino revelar Um dia, uma semana, um mês O tempo vai passar Eu digo E verdadeiro é o que eu estou sentindo Difícil esconder Impossível estar mentindo Impossível estar mentindo Então me abraço É você E não é mais ninguém Nenhuma me faz sentir tão bem Eu te amo De verdade Sem exagero Seu amor Pra mim Me completa Porque eu tô Ponte 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 da estronda Ponte 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 da estronda IDH Cine Ponte 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 Cine Vou tentar Ser melhor Do que Fui pra você Sem perder meu jeito de te entender Nunca tive o que reclamar Mas sei te dominar Você é um vício pra mim Quanto tempo faz que a gente não para pra ver Os momentos marcantes que nós podemos ter Não desisto da minha vida e nunca desisto da sua Pra sentir inspiração é só falar com a lua Conversa com tudo, objetos tomam vida A lei da gravidade comigo não é exercida Podem falar do seu mundo e te proibir de tudo Mas o que tem na sua mente não fica de luto Me lembro dos fatos, das histórias contadas De tudo que acontece sem conversas forjadas Tem que ter algo pra pensar, algo pra chamar de sina O limite de um homem termina quando ele imagina Pela filosofia de Platão é fácil conquistar alguém O importante é viver, o importante é viver bem Um medo é algo feito pra gente passar por cima Destruo toda inveja com a simplicidade da minha rima Tranquilidade real, você quem faz? Deitar a cabeça no travesseiro, dormir em paz Sem ter que se preocupar com os problemas urbanos Não somos computadores, nós somos humanos Vou tentar ser melhor do que foi pra você Sem perder meu jeito de te entender Nunca tive o que reclamar Mas sei te dominar Você é um vício pra mim É quando amanhece que logo você esquece O sonho desaparece Tá tranquilo, tu merece Imagina se houvesse uma forma sem estresse De fazer com que meus erros todos, ela soubesse Deixa pra lá os problemas, deixa tudo em casa Tu pode dar o melhor, então vai lá, extravasa Sou objetivo, sempre quero o meu melhor Errado é se aproveitar quando alguém tá na pior Não perca tempo com brigas nem ofensas Um grande pensador sempre esquece as diferenças Dizem que amor só se tem quando tem sorte Na vida duas coisas são certas O amor é a morte Por isso me perdoa o amor por tudo que eu fiz Não sou flor que se cheire, mas sei te fazer feliz Nunca quis te proporcionar nenhum tipo de dor Mas entenda que a amizade é a forma de um amor Você é meu vício A vida não é medida pela nossa respiração Mas sim pelos momentos que tiram ar de uma paixão Vou tentar ser melhor do que foi pra você Sem perder meu jeito de te entender Nunca tive o que reclamar Mas sei te dominar Você é um vício Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Você é tudo pra mim É minha fuga, meu fim Meu deserto, meu anjo Minha vida é assim Você é tudo pra mim Minha fuga, meu fim Meu deserto, meu anjo Minha vida é assim Minha vida é assim Você é tudo que eu quero na minha vida Se na minha, a rainha jamais será esquecida Enfrento eternas barreiras Pra sempre tá do seu lado Podem desacreditar, mas meu amor está eternizado Um gesto de carinho seu Já me completa e repleto de saudade Meu peito segue sua meta Nessa reta eu vou seguindo Sempre te acompanhando Onde você estiver Com você sempre estarei sonhando Estranho seria esse amor acabar Mas do jeitinho que tá Tô vendo que vai demorar E eu nem vou falar o que passa na minha mente Pode até ser diferente Mas meu amor é pra sempre E tudo que é pra sempre Cê sabe é de coração Teu reconhecimento por mim Ultrapassa a dimensão Do meu coração Que sonha em ver seu rosto se materializar Preciso te ver de carne e osso No fosso eu estaria se não fosse você Pra me levantar e pra me reerguer Sou louco, maluco, então falem o que for A certeza é que meu vício é o seu amor Você é tudo pra mim É minha fuga, meu fim Meu deserto, meu anjo Minha vida é assim Pra onde eu levo todos os meus desejos Onde encontro coragem e supero todos os meus medos Teu refúgio me alivia Eu penso em você toda hora, todo dia Toda hora, todo dia e todo amanhecer Eu não só penso em você, eu vivo por Você é tudo pra mim É minha fuga, meu fim Meu deserto, meu anjo Minha vida é assim Você é tudo pra mim Minha fuga, meu fim Meu deserto, meu anjo Minha vida é assim Você é tudo pra mim Onde tá estronda? Meu deserto, meu deserto, meu anjo Minha vida é assim Você, você, você DTS, papi Meu deserto, meu anjo Minha vida é assim Bom dia da estronda, MC Tung MC Nike Tudo começou em uma festa Eu olhei pra ela e me interessei a peça Não tava muito bem Com a minha vida parecia tranquilão Mas sem autoestima Quando eu olhei pra ela fui em sua direção Tinha que chegar, você sabe, eu era putão Mas nem tudo é perfeito, você sabe como é Nem tudo na vida sai como a gente quer Ela falou que não dava, sua mãe já esperava Eu nem me liguei, só mais um veto que eu lhe vi Um tempinho se passou, alguma coisa me mudou Fiquei meio confuso, não sabia se era amor Outra festinha rolou Eu não fiquei parado, não sei o que aconteceu Mas deu de novo tudo errado Não tava entendendo porque eu era tão fichado Depois que eu me liguei que ela tinha namorado Mas eu não parei, eu não recuei Se deixasse passar, era só mais uma que eu amei Você me conhece, sabe da minha fama Mas queria que soubesse que alguém aqui te ama Você me conhece, sabe da minha fama Mas queria que soubesse que alguém aqui te ama Eu não vou desistir de te conquistar Você é a pessoa que agora eu quero amar Eu sei que tá difícil, essa é a hora Mas a minha vontade é te levar pro mundo afora Já tem um tempo que eu não fico com ninguém Não vejo graça, só você que me faz bem E ao te conquistar juro pra sempre te amar Eu sou MC Knight, só tem isso pra falar Você me conhece, sabe da minha fama Mas queria que soubesse que alguém aqui te ama Você me conhece, sabe da minha fama Mas queria que soubesse que alguém aqui te ama E eu não vou desistir de te conquistar Você é a pessoa que agora eu quero amar Eu sei que tá difícil, essa é a hora Mas a minha vontade é te levar pro mundo afora Já tem um tempo que eu não fico com ninguém Não vejo graça, só você que me faz bem E ao te conquistar juro pra sempre te amar Eu sou MC Knight, só tem isso pra falar Você me conhece, sabe da minha fama Mas queria que soubesse que alguém aqui te ama Você me conhece, sabe da minha fama Mas queria que soubesse que alguém aqui te ama Você me conhece, sabe da minha fama Mas queria que soubesse que alguém aqui te ama Você me conhece, sabe da minha fama Valeu Valeu Fala pra você Que sofre por dentro Essa música demonstrando tudo Arrependimento Acordar de manhã E não te ter do meu lado Antes foi e não é isso que eu tinha planejado Você é a pessoa que eu sempre quis E tudo que eu queria era te fazer feliz Mas infelizmente o erro aconteceu Escondi por um tempo, mas depois tu percebeu A vida de um person é um pouco mal falada E mulher como você não se vende num beijada Não sei como, mas de um jeito eu te ganhei Mas aí dei mole e te perdi porque não mudei Tudo que eu queria era sua felicidade E hoje eu sei que errei quando desconde a verdade Sei o que eu fiz e me arrependo disso Já te disse eu quero mais do que um simples compromisso Tudo que eu queria era sua felicidade E hoje eu sei que errei quando te escondi a verdade Sei o que eu fiz e me arrependo disso Já te disse, eu quero mais do que um simples compromisso De tarde no meu quarto, olhando por o sol Imaginando a nossa vida voltando a ser igual Todo mundo erra e você também errou Mentindo para todos, dizendo que não me errou Posso não ter sido o cara ideal Mas amor igual o seu, eu nunca vou ter igual Uma coisa que eu não queria era fazer você sofrer A culpa foi minha e eu posso me arrepender Já te disse uma vez e insistindo eu repito Com você uma coisa muito forte eu sinto E meu mundo só dá certo se for do seu lado Pois foi aí que eu descobri o que é estar apaixonado Porque só do seu lado eu sou capaz de tudo De jogar tudo pro alto e viver em outro mundo E só vou parar quando ouvi você dizer Que do meu lado é o lugar que você quer viver Tudo que eu queria era sua felicidade E hoje eu sei que errei quando desconde a verdade Sei o que eu fiz e me arrependo disso Já te disse eu quero mais do que um simples compromisso Sempre quis te levar num lugar chamado céu Me desculpe pelo fato de eu não ter sido fiel E nessa letra agora escuto o que eu vou dizer Não tô dizendo que não presto mais que ainda no você Já tem muito tempo e não quero ocultar que na minha vida É você que vou amar, eu só quero que você tente apenas entender Eu nunca na minha vida quis um dia te perder Mas você não acredita no teu estou dizendo Saiba que eu também estou sofrendo esse tormento O que tive coragem consegui te dizer Mas uma coisa que eu não quero é realmente te perder Tudo o que eu queria era sua felicidade E hoje eu sei que errei quando te esconde a verdade Sei o que eu fiz e me arrependo disso Já te disse eu quero mais do que um simples compromisso Tudo o que eu queria era sua felicidade E hoje eu sei que errei quando te esconde a verdade Sei o que eu fiz e me arrependo disso Já te disse eu quero mais do que um simples compromisso Agora vivo pra recuperar essa paixão Porque não quero nem pensar em viver na solidão E acho que você não pode apenas esquecer Que na minha vida quem eu amo é você Não quero que pense que sou um pobre coitado Só quero que perceba que eu estou apaixonado Te disse muitas coisas sem medo de expor Acredite com você existe um verdadeiro amor E aí Não quero que pense que eu estou apaixonado Teu jeito é doce Sua boca é o mel pra mim Quando penso em você Parece não ter fim Viajo pra lugares que contigo sonho ir Aprecio todo dia sua forma de sorrir Como um coração precisa de batida Como uma batida precisa de rima Somos loucos e sinceros em frente ao luar Problema pra mim seria não se apaixonar Gestos de carinho De um amor sincero Incrivelmente forte Um amor eterno Relação com qualidade Tem também defeito Como o vinho e a taça O encaixe perfeito Construtivo sempre será Onde quer que for uma melodia romântica E os versos de amor Que combinam com você Trazem o meu bem-estar Sei que posso confiar Eu só quero te agradar Lua tão bela Te faço pedido Ilumina nosso amor correspondido Me faz acreditar Que com certeza vai mudar toda minha vida A medida do amor É te amar Sem medida Como se fosse ontem Lembro dos nossos quatorze anos Descobrindo a sensação Como nos portamos Namoro, expresso, shopping, diversão, lanche e cinema Não consegui me enquadrar nesse teu novo esquema E logo passou Experimentei o mundo Aprendi, ensinei Recuei Fui mais fundo Levantei Caí, mergulhei Senti e provei Satisfeito ou não Só sei que eu me entreguei Mesmo com todas eu Ainda me sinto sozinho Logo à frente O reencontro Voltei pro caminho Cheguei em casa Na minha carteira Um bilhete seu Eu te amo Meu príncipe É, esse sim sou eu Fala pra você Não conheci-me na melhor Na amizade Meu trabalho Já sabe de cor Na pior das hipóteses Espero que nunca esqueça Que vou te amar pra sempre Independente do que aconteça Rá, 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 pra uma linda princesa Pra você minha princesa Ponte, pô-ponte, 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 pô-de da estronda Lua tão bela Te faço pedido Te faço pedido Ilumina nosso amor correspondido Me faz acreditar Que com certeza vai mudar toda minha vida A medida do amor É te amar É te amar É te amar É te amar E aí